Acerca de alguns fatos históricos também. A gente viu, né, entre os fatos históricos, acerca da história de Constantino. E nós vamos ver também, hoje, rapidamente, lógico que não tem como dar detalhes, são assuntos vastos, que você, se for trabalhar numa faculdade, você trabalha durante um semestre todo cada assunto desse. Mas, rapidamente, a gente vai poder verificar e os irmãos entenderem, ainda mais naquela época, o porquê que acontecia e as ameaças que os nossos irmãos tinham naquela época, através desses fatos históricos. Tá certo? Hoje nós vamos falar rapidamente sobre esses dois pontos, cruzadas e Santa Inquisição. Primeira coisa interessante que a gente tem que entender é um momento na história que nós vamos viver que se chama Idade Média. A gente viveu a Idade Antiga. A Idade Antiga era aquela idade onde Roma governava o mundo. Roma era poderoso. E a Idade Média, ela vai ter, ela vai se dividir em dois pontos importantes. A gente tem a chamada Alta Idade Média. Por que Alta Idade Média? Porque é o momento de auge desse mundo, dessa idade. É o momento de glória dessa idade. E a gente vai ter o momento de baixa Idade Média. É quando a Idade Média está acabando. Acaba a Idade Média e vai ter início em outro momento na história que a gente vai chamar de Idade Contemporânea. Nós hoje estamos vivendo na Idade Contemporânea. Tá certo? Então, nós vamos ver que a Idade Média se divide nesses dois pontos. Alta Idade Média é o momento de glória de Roma. Roma está governando. E de repente acontece aquele declínio. O Império Romano cai, desfalece. Os bárbaros invadem o Império Romano. E quando os bárbaros invadem o Império Romano, o que que acontece? Quando eles invadem o Império Romano, eles vão invadir as cidades. E ao invadir as cidades, o povo, com medo dos bárbaros, desses brutalons, eles fogem para o campo. Então, nós vamos ter um momento na história que as cidades ficam vazias e os campos ficam cheios. É mais ou menos assim. A gente mora aqui no Gama. Aí a gente está sabendo que daqui a dez dias está chegando um grupo de bárbaros que vão chegar no Gama. E esses bárbaros, eles chegam para matar, roubar e destruir. É o próprio capeta. Tá certo? Então, você sabendo disso, a gente já fica com medo. O que que nós vamos tomar de decisão? Existia como se fosse um rei do Gama. O rei do Gama vai tomar uma decisão e vai dizer, Gente, cada um se vire por si. Cada um acabe fazendo o que puder para se salvar. Aí sabe o que a gente faz? A gente em massa. Sai do Gama. Deixa o Gama aqui sem ninguém. Cada um deixa a sua casa. Deixa a sua vida. E nós vamos para onde? Para a Ponte Alta. A gente vai chegar na Ponte Alta. E lá na Ponte Alta a gente vai ver ali os fazendeiros. Aqueles que tem uma chácara. Aqueles que tem uma fazenda. E a gente chega perto deles e diz assim, Ei, dá licença. Eu posso morar na sua fazenda? Eu posso morar na sua chácara? Aí o fazendeiro, o cara daquela chácara vai dizer, Pode. Você pode morar aqui. Mas só que para morar aqui eu não vou dar comida de graça para você. Você vai ter que trabalhar para mim. Então esse sujeito sai. A gente sai aqui do Gama. Vai na Ponte Alta. Vive nessa fazenda. E vai trabalhar para esse fazendeiro. Esse fazendeiro vai arrumar os guarda-costas. Para defender a fazenda. E esses guarda-costas vão se chamar de que? De cavaleiros. E olha que interessante a sorte desse fazendeiro. Esse fazendeiro como tem um grupo de pessoas que ele está cuidando. E esse grupo de pessoas estão trabalhando para ele. Esse fazendeiro vai ganhar um título. O título de rei. Então os reis nada mais eram do que fazendeiros que tinham grandes extensões de terras. E nessas grandes extensões de terras eles deram a sorte de em um momento da história o povo fugir das cidades e ir para as terras. Então enquanto os bárbaros chegavam nas cidades e viam cidades vazias, entravam nas casas, saqueavam, faziam o que quiserem, o que queriam naquela região. No campo se dava a história que nós chamamos de Idade Média. Então esse momento vai ser chamado de Alta Idade Média. É o auge, quando o povo todo da Europa vai para o campo e as cidades ficam vazias. Só que isso não dura muito tempo. Isso vai acabar quando a gente entra no ano 1054 d.C., que tem isso a baixa Idade Média. Quando muitas pessoas vão começar a deixar o campo e vão começar a voltar para a cidade. Por que que elas queriam deixar o campo e voltar para a cidade? Pode deixar, Juju, não se desespera. Essas pessoas saíam do campo e voltavam para a cidade, por quê? Porque não havia mais aquela ameaça dos bárbaros. Já tinha passado mais de mil anos e o povo estava ali angustiado. Os bárbaros já não invadiam, já não eram tão bárbaros. Já eram os bárbaros mais calmos, mais tranquilos. Então não tinha toda aquela ameaça, né? Diante de toda essa situação, nós vamos observar que no período da baixa Idade Média vão acontecer várias coisas. Vai acontecer as cruzadas, vai acontecer a reforma protestante que nós já vimos. Vai acontecer a baixa Idade Média, algo que está ligado com a gente também, que é o quê? O que a gente chama de descoberta do Brasil, as grandes navegações. Tudo isso ocorre no que nós chamamos de baixa Idade Média. Está certo? Acho que agora eu vou fechar o jogo. Vai, agora vai. É só não respirar até que o bebê. Aí nós temos aí a baixa Idade Média. Nessa baixa Idade Média, irmãos, é que vai acontecer as cruzadas e que vai acontecer também o momento da Inquisição. Então vamos ver o que foi esse negócio chamado cruzada. Como é que foi esse ponto? Bem, aqui a gente tem um mapa da Europa. Naquela época, o povo saia de várias regiões da Europa, está certo? Se vocês quiserem vir mais para cá também, porque eu vou ficar tranquilo na frente de vocês aqui. O povo saia de várias regiões da Europa e peregrinavam até onde? Até Jerusalém. Porque um dos poços, você é cristão, você tem que ir até Jerusalém, conhecer as coisas de Jerusalém, conhecer por onde Jesus andou, o mar da Galileia, tudo o que acontecia. Então o povo fazia peregrinações para Jerusalém, tanto aqui pela Europa e tanto aqui pela África. O pessoal gostava de fazer essas peregrinações. Só que chegou uma hora que o pessoal que morava aqui, nessa região, onde hoje é a Turquia, era um povo que se chamava de turcos otomanos. Esses turcos otomanos eram os árabes da época. E esses árabes, como eles tinham aquela briga entre árabe e judeu, Ismael e Isaac, né? Não, nós somos o povo da promessa, não, somos nós, não, somos nós. Esse povo turco resolveu invadir Jerusalém. E quando eles invadiram Jerusalém, os árabes dominaram Jerusalém. E ao dominar em Jerusalém, eles começaram a destruir tudo o que a igreja católica fez em Jerusalém. Dizendo isso daqui é paganismo. Malmé não aceita isso. E começaram a destruir tudo. E proibiram as pessoas de fazer, os cristãos, de fazerem peregrinações até a cidade santa. Diante dessa situação, nós vamos observar que a igreja não vai ficar quieta. Porque aqui é que estava o lucro da igreja. Aqui que a igreja ganhava bastante dinheiro. Era em Jerusalém. Diante dessa situação, o Papa da época, o Papa chamado Urbano II, ele vai resolver fazer o quê? Urbano II, mais do que imediatamente, ele vai conclamar os cristãos. Ele vai virar os cristãos e vai dizer, vocês jovens, homens que são fortes, cavaleiros que vivem nos feudos, nas terras, nos reinos. Nós estamos convocando vocês para nós nos unirmos e lutarmos juntos contra quem? Contra o mal que está em Jerusalém. Esse mal era quem? Os árabes. Então, nós vamos ver que o Papa Urbano II, ele vai formar exércitos de cristãos. Soldados preparados que são tirados das áreas rurais e formam exércitos enormes. Então, muitos deles vão achar, eles usavam como símbolos nas suas roupas a cruz, né? Que era a cruz de Cristo, usavam nas suas bandeiras também a cruz de Cristo. Então, quando algum islâmico via de longe o símbolo de uma cruz, sabia que ali estava vindo um soldado cristão. Por isso o nome Cruzadas. Porque eram soldados que lutavam por um objetivo, pelo cristianismo, tá certo? E muitas batalhas foram travadas. De início, nós vamos observar que muito se destacava. Entre esses soldados das cruzadas, nós tínhamos os chamados também templários. Templários eram os soldados que tinham como objetivo de proteger as igrejas, proteger os templos. Por isso o nome de templários. Então, a igreja nessa época, com medo de reação do islamismo, tinha até os seus próprios soldados particulares para proteger os templos. Bem, o que que acontece? Nós vamos observar que as cruzadas, ao todo, ocorreram oito cruzadas. O que que eram as cruzadas? As cruzadas eram o povo se reunindo numa determinada região e iam em direção a Jerusalém para libertar Jerusalém dos islâmicos. A única cruzada que deu certo foi a primeira. Porque na primeira cruzada, eles chegam de surpresa em Jerusalém, pegam os islâmicos de surpresa e conseguem dominar a cidade. Só que os islâmicos, diz a história de que esses soldados, eu não acredito que eles foram tão idiotas assim, mas, a história conta que esses soldados, depois que dominaram Jerusalém, ficaram tão contentes e viram que o negócio foi tão fácil, que a maioria do exército volta novamente para os seus locais de origem, para anunciar o papo urbano segundo, que haviam conquistado novamente Jerusalém. Só que nesse voltar, Jerusalém ficou só com um pouquinho de soldado. E os islâmicos falaram, os caras dominaram uma região e agora deixou só uma inheca de soldado cuidando. Os islâmicos vinheram e dominaram novamente Jerusalém. E se prepararam, se fortaleceram. Aí tiveram mais outras cruzadas. Cada pontinho desse, cada lista dessa, foi uma dessas cruzadas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, foram feitas oito cruzadas. Alguns livros de história trazem até nove cruzadas. Só que a nona cruzada é o segmento da oitava cruzada. Então, alguns chegam a declarar que só houve mesmo oito cruzadas. Então, para compreendermos bem aqui, o que que foram as cruzadas? Para nós entendermos. As cruzadas, em primeiro lugar, foram expedições militares e religiosas. E qual o objetivo dessas expedições? O objetivo era retirar os islâmicos, acabar com a expansão do islamismo. Não existia só o cristianismo de religião no mundo. Existiam várias religiões. Só que as duas religiões maiores eram o cristianismo e o islamismo que vinha crescendo nessa época. E a gente vai ver que o principal objetivo das cruzadas era o quê? Conquistar a terra santa e dominar novamente o local. Conseguiram, por enquanto, depois perderam essa terra santa. E o que que motivava os homens a irem para uma guerra? Irem para uma guerra para conquistar essa terra. Jerusalém tirada da mão dos islâmicos. Principalmente isso aqui. A nobreza, os reis queriam mais terras. Ora, se eu mandasse os meus soldados aqui da Brasil para Cristo. Só é Jonathan, Felipe. Eu pegasse os meus soldados, né? E mandasse vocês para conquistar a terra santa. A parte de terra que vocês conquistassem, aquilo era meu. Então, no caminho que eles vinham percorrendo, o objetivo não era só conquistar a terra santa. O objetivo é por onde passassem, conquistar terras. E essas terras que conquistavam, ficavam para os reis. Mas, automaticamente, ficando para os reis, os reis pagavam impostos. Para quem? Para a igreja. Então, a igreja apoiava isso. Outra coisa que empolgava esses homens a irem para essa guerra. Os sacos. Ora, se eu vou chegar em uma terra e eu vou dominar uma terra, essa terra alguém mora nela. E se alguém mora nela, naquele local existe comida, existe metais preciosos, existem cavalos, existem animais que eu posso me apoderar e levar para o meu rei ou levar para o papa. Então, esse é o outro motivo. Então, tipo assim, a igreja católica colocava como motivo principal das sanusadas retomar a cidade santa, porque eram paganismos islâmicos na cidade santa. Eles queriam isso. Mas, o verdadeiro objetivo estava aqui, ó. Ter novas terras, fazer sacos. Eles queriam buscar também a absorção dos pecados. Se eu fosse um soldado e eu lhe prontificasse a lutar na cruzada, o que que acontecia? Eu tinha todos os meus pecados absorvidos. E tinha que temer, porque alguns só que voltavam. E os que voltavam, voltavam sem perna, sem pé, sem orelha, sem olho. Era geralmente assim que acontecia. E também, a nobreza queria diminuir a população. Olha, se eu tenho uma fazenda e nessa fazenda tem gente morando ali, o pessoal está procriando. Está aumentando o número de pessoas. Chega uma hora que vai ter tanta gente que eu não vou conseguir dominar esse mundaréu de gente. Então, o que que eu faço? Eu mando todo mundo para as cruzadas. Meninos, homens. Vai todo mundo para a cruzada. Porque eu sei que ali vão morrer mesmo e eu vou ter menos gente na minha propriedade. Está certo? Por isso que teve a cruzada das crianças e das mulheres. Olha só. Houveram várias cruzadas. Oito cruzadas. Dessas oito cruzadas, a gente teve pequenas cruzadas. Alguns citam cruzadas das crianças, das mulheres. Não existe assim uma comprovação sobre essas cruzadas. Mas, o que a Elisinha citou é interessante. Eles chegam a dizer, a gente não sabe ser mitos, foi verdade. Que a igreja chegou a um ponto que tentava invadir Jerusalém e não conseguia. Aí eles pensaram na Bíblia assim. Ora, Jesus disse que você tomar o reino à força, você não vai conseguir. Você tem que ser como uma criança para conseguir conquistar as coisas. Porque as crianças agradam a Deus. Aí disseram que a igreja fez uma cruzada só de crianças. E mandou essas crianças, crianças, adolescentes para conquistar a Terra Santa. O que aconteceu? O milagre? As crianças conquistaram a Terra Santa? Não, foi uma carnificina de crianças. Um churrasquinho de menino. Então, a igreja chegou até esse ponto. Mas, ninguém sabe se realmente isso é mito, se é verdade. Sério também que só enviaram as mulheres. Porque as mulheres eram mais de oração, né? Então, vamos lá conquistar através da oração. Acabaram morrendo todas também. Mas, do jeito que a igreja era minha... Desculpa a expressão doida nessa época. Eu não duvido que eles fizeram isso. Pode ter acontecido também, né? Aí, o que é que acontece? Após as cruzadas, nós vamos observar que esse povo que morava no campo, não existe mais bárbaro. Já passou mil anos. Aquela época dos bárbaros invadiram. Os bárbaros agora eram gente boa. Tranquilos, calmos. Então, nós vamos observar que o povo vai começar a deixar as grandes fazendas e vai voltar para o campo. A gente que morava na Ponte Alta, a gente já morreu. Mas, o filho do filho do filho do filho do filho do filho, sai da Ponte Alta e volta para as grandes cidades. Aí, nós vamos ter início o quê? Nós vamos ter o renascimento das cidades. A gente vai ter o renascimento do comércio. A gente vai ter o renascimento da vida urbana. A gente vai ter o renascimento de um novo conceito de vida. Por isso que esse período da história vai se chamar o quê? Renascimento. Tá certo? E o renascimento, a mudança de vida é grande. Por quê? Porque algumas características do renascimento. Vai começar a existir o humanismo. A valorização do ser humano através do antropocentrismo. Antropo-homem. Centrismo-centro. A partir de agora, na Idade Média, era Deus no centro. Era Deus-centrismo. Agora, quem está no centro de todas as ideias, o sujeito mais importante é o homem. Aqui a gente vê que o homem começa a se afastar da igreja no renascimento. A gente vai ver que vai surgir o racionalismo. O homem usa a razão para explicar o mundo. Na época da Idade Média, você ficava doente, gripado. A pessoa dizia, você está gripado? Por que será que está gripado? Porque Deus te penalizou. Você é um pecador. E por causa do seu pecado, Deus jogou essa doença em cima de você. Aqui no renascimento, não. Pera aí. Existem alguns vírus, algumas bactérias, que depois que eu tomei uma chuva, podem ter atingido o meu organismo. E dessa forma, eu fiquei mais frágil e eu adquiri essa doença. Já tinha essa explicação. A medicina já era muito avançada nessa época. A medicina já era avançada há mais de 3 mil anos atrás, antes de estar aqui com os egípcios, com os celtas e outros mais. Então aqui, essa explicação de que Deus fez tudo, não existia mais. A explicação era com o homem. A gente vai ver o que nós chamamos de universalismo. O homem sai do mundinho que ele vive aqui e ele começa a explorar o mundo. E começa a explorar tanto que o que acontece? Passam os grandes oceanos. A gente vai ter a descoberta das Américas, a descoberta do Brasil. Está certo? A descoberta de outros mundos. Então o homem começa a se interessar por tudo que está à sua volta. A gente vai ver o que a gente chama de experimentalismo. As descobertas através de experiências. O homem começa a pegar um defunto e ele começa a ver o que tem dentro desse defunto. Por que que ele morreu? Deixa eu fazer uma experiência aqui com o rim dele. Deixa eu fazer uma experiência com o coração. É nesse momento aqui que a gente vai ter grandes personagens. Leonardo da Vinci. Está certo? A gente vai ter Isaac Newton. Muitos homens que vão inventar eletricidade. Vão inventar outros pontos importantes da história nesse momento. Então, observa que o homem começa a se afastar de Deus e começa a ser mais razão. Começa a viver no mundo dele. O mundo aqui é o melhor. E a igreja, mesmo como um pedido naquela época, ela vai sendo um pouco desprezada pelo homem. Não pela maioria. Vamos dizer assim, de 100%, 30% começa a desprezar a igreja. Mas isso é influência para os outros 70%. A gente vai ter o que a gente chama de, também, endonismo. A valorização dos prazeres da vida. O prazer de você beijar. O prazer de você se relacionar com uma mulher. O prazer de você, homem, se relacionar com outro homem. O prazer de você se relacionar. Então, aqui a gente vai ter as maiores baixarias da história, também. O homem deixa de pensar em Deus. Deixa de pensar naquela coisa que é pecado. E fala, não, Deus não existe. Isso é um mito. Vamos deixar tudo isso de lado. E, nessa situação, a gente vai ter, também, os chamados mecenas. Que eram homens ricos que financiavam essas ideias. Homens ricos que financiavam essa ideia. Assim como, hoje, a gente tem a Verde Globo, que financia a ideia do homossexualismo, da ideologia de gêneros. Nessa época, também, existiam os ricos que financiavam essas ideias contrárias à igreja. Agora, eu pergunto pra vocês. Isso daqui agradava a igreja? Não. Por que que não agradava a igreja? Porque a igreja começou a perder pessoas que estavam no meio dela. Até padres e bispos começaram a sair no meio da igreja. Pra desfrutar desse momento, que é chamado Renascença. E nós vamos observar que a igreja toma uma posição drástica. Lógico que essa posição que a igreja toma se chama de Inquisição. Essa Inquisição, ela vai acontecer até mesmo antes do Renascimento. Na época das cruzadas, a gente vai ter a Inquisição. O que que é a Inquisição, pastor Lutero? A Inquisição, ela teve início na segunda cruzada. E essa segunda cruzada ocorreu com o Papa Lúcio III, em 1183. O Papa Lúcio III resolveu pegar alguns soldados que, em vez de fazer os saques e irem direto pra Jerusalém, salvar a Cidade Santa, eles resolveram, não, eu vou parar aqui e vou viver aqui nesse caminho. Eu não quero nem voltar pra minha terra e não quero nem ir pra Jerusalém. Eu vou deixar a minha missão. Aí esse Papa mandou perseguir esses homens. Esses homens seriam julgados, torturados e seriam mortos. Então a Inquisição, ela teve início com Lúcio III. A gente vai ver que na quarta, ou melhor, na segunda cruzada, terceira cruzada, nós vamos ter um outro personagem. O que que era a Inquisição? A Inquisição foi criada pela Igreja Católica pra combater o quê? Heresias. Mas só que heresias pra Igreja Católica era o quê? Aqueles que não eram a favor do que a Igreja Católica pensava. Não era simplesmente se afastar da Bíblia. Se você era contra o que a Igreja Católica pensava, você era um herége. E esse herége deveria ser julgado por um tribunal, que era chamado de Tribunal da Inquisição, e esse tribunal iria decidir qual seria a sua morte. Morte. Porque deveria servir de exemplo pra ninguém ir contra a Igreja. Então todo mundo que começou a se levantar contra a Igreja, começou a se levantar bem assim, receoso. Porque sabia que ir contra a Igreja é a mesma coisa do que morrer. E não era simplesmente morrer de maneira rápida. Morria de maneira, através de torturas, de maneira lenta que a Igreja fazia isso. Depois do nosso amigo Lúcio III, a gente vai ter na terceira cruzada, o Inocencio III, que de inocente não tinha nada. Era um dos mais terríveis papas nessa época. Ele também vai promover essa perseguição àqueles que eram contrários à Igreja. Aí nós vamos ter um terceiro elemento, que na sexta cruzada vai surgir, que é o Papa Gregório IX. Esse Papa, costumam dizer que foi ele que deu origem à Inquisição. Não. A Inquisição já começou ali antes, com o Lúcio, depois veio com o Inocencio, aí o nosso amigo Papa Gregório é que vai oficializar, vai dizer, a partir de agora, a Inquisição é um sistema da Igreja. Isso vai acontecer. Não é quando o Papa quer, é quando desejar. Todo mundo que for contra a Igreja vai acabar sendo o quê? Vai acabar sendo morto. Vai acabar sendo condenado. E esse nosso amigo aqui vai fazer muitas barbaridades. Pensa, o principal homem de Deus na Terra era o principal justiceiro que existia na Europa. E ele julgava mesmo, julgava muitas pessoas. Esse Papa aqui, o irmão Gregório, ele matou muitos, matou muitos judeus. Porque nessa época ainda existia esquícios da peste negra. A peste negra era cometida pelo rato. Não pelo rato, pela pulga que tinha no rato. O rato vinha onde tinha sujeira, a pulga picava o rato, pulava na pessoa, mordia a pessoa e transmitia o que a gente chama de peste bubônica. Então a pessoa ficava assim embaixo das axilas, viria com uma bola do tamanho de um tênis, uma bola de tênis, embaixo da virilha, na axila, no corpo, aquela coisa preta. E aquilo lá explodia e ia matando a pessoa de dentro para fora. Os órgãos iam definhando. E a Igreja dizia que isso era pecado, que as pessoas estavam pecando e Deus estava fazendo isso. Matou quase metade da população da Europa. E sabe por que muitos judeus nessa época foram mortos? Porque eles obedeciam a palavra de Deus. O que obedecia a palavra de Deus é você se proteger dos problemas do mundo. O que acontecia nessa época? O pessoal da Europa, quando ia fazer suas necessidades, eles faziam embaldes, abriam a janela e jogavam suas necessidades pela janela. Então as cidades da Europa eram cidades imundas. Você andava a cavalo pelas cidades, se você era rico, andava a cavalo para não sair pisando, desculpa a expressão, em merda, em urina. Ora, um ambiente desse é um ambiente que vai ter muito rato. E tendo muito rato, vai ter muita fuga ali que molde o rato e vai afetar as pessoas. E esse papo ficou com raiva, porque os europeus estavam morrendo e os judeus não estavam morrendo. Por quê? Porque os judeus seguiam as orientações lá das leis de Moisés. Olha, quando você fizer a sua necessidade, pega uma pazinha, faz um buraquinho, coloca a sua necessidade lá no buraquinho e enterra. Deus é tão bom que ensina até a gente fazer necessidade para a gente ser feliz. Então, os judeus não tinham doença. E eles diziam que era uma praga dos judeus. Então, até os judeus foram perseguidos nessa época. Aí, o que vai acontecer? Tribunal da Inquisição. Qual o objetivo desse tribunal? O objetivo era combater as heresias. Só que essa era heresia? Não. Combater aqueles que eram contra a igreja católica. Penalidades religiosas. Então, o tribunal da Inquisição foi uma maneira que a igreja achou de forçar o povo a voltar para a igreja. Forçar o povo a deixar os pensamentos, até mesmo do Renascimento que veio depois, e trazer esse povo para a igreja novamente. Havia penalidades para aqueles que eram hereges que falavam contra a igreja. O mais simples eram jejuns. Você tinha que ficar dois, três, quatro dias jejuando. Sem beber água e sem comer. Então, muitas pessoas desfaleciam e morriam. Mas a igreja exigia isso. Para aqueles que eram hereges também, e voltaram para a igreja, tinham que fazer o que eram as flagelações. É você pegar o cinto de couro, que na ponta dele tem algumas garrinhas de ferro, e o sujeito ficava se batendo, rasgando as costas todinha. Para quê? Para dizer assim, sou um pecador. E ele andava pelas ruas, né? Dizendo sou um pecador, para todo mundo ver que ele era pecador. A igreja fazia questão de que todos vissem essas coisas para servir de exemplo. E ninguém ia encontrar a igreja. Então, foi um momento obscuro da história. Outro tipo de penalidade religiosa. Peregrinações. Você era obrigado a sair da sua terra, ali da Europa, e peregrinar até a Cidade Santa. e orar ali, pedindo perdão a Deus. Ora, às vezes tinham regiões, vamos dar um exemplo aqui. Era como se você saísse aqui de Brasília, e fosse lá para o Maranhão, para o Pará, a pé. A pé. E chegasse naquela determinada região, que era Jerusalém, e ali fazia suas orações, pedindo perdão. Outra penitência que era a mais temida de todas, penalidade, era a excomunhão. Os irmãos sabem muito bem, nós já tratamos aqui, o pastor Gideon Junho também, que é quando você era excluído do meio cristão, excluído da igreja. Quando você era excluído, você já tinha caminho certo para onde? Para o inferno. Ninguém se relacionava com você, ninguém casava com você, ninguém queria fazer negócios com você, você era isolado. Tá bom? E lógico, havia um modo de você conseguir informações dos hereges. E esses modos de você conseguir informações dos hereges, eram através dos interrogatórios, com torturas. Irmãos, essa era uma igreja que se chamava Igreja de Deus, e eles queriam saber quem é que era herége, pegava você que é herége, queria saber se você conhecia outros heréges, e você era torturado. As piores maneiras de tortura que você possa imaginar, existiram nessa época. A criatividade deles, ou melhor, dos papas, era gigante com torturas. Eram coisas assim, de você ficar assim, arrepiado. Eu poderia citar várias aqui, mas não vou citar, porque é muito terrível, torturas. Existem umas maçaneiras, que eram torturas como essas aqui, a máscara de escárnio. Essa máscara, a igreja, pegava e colocava na cara do sujeito, para ele sair andando pela rua, uma maçada de ferro. E todo mundo via ele com aquela máscara, parecendo orelha de burro ali, e aquele sujeito andando com aquela máscara, todo mundo ria dele, todo mundo malhava dele, olha lá o herége. E às vezes o sujeito andava com uma máscara dessa, durante meses ou anos. Então era dessa forma que eles tratavam as pessoas. Existia o esmagador de cabeças, colocava a cabeça ali embaixo, existia o trono de Judas, que o sujeito era amarrado ali, por correntes, e sentava num banquinho não muito confortável. Existia também a dama de ferro. Olha que coisa terrível, irmão. Para homens que se diziam de Deus fazer, eles faziam isso das maiores, isso aqui é a coisa mais amena que eu posso mostrar para os irmãos. Existia também a pera. Essa pera, o sujeito que falava que era heré de alguma coisa assim, eles pegavam esse material fechadinho e colocavam na boca da pessoa, e ia abrindo. E ali ia torturando a pessoa. E esse material também era usado para quem era sodomita, quem era homossexual naquela época. Então, os homossexuais daquela época, esse material não era usado na boca. Né? Então, quer dizer, as mais terríveis, isso daqui é coisa mínima. Se eu for mostrar tudo para os irmãos, os irmãos vão ficar abalados aqui, não vão tão rir. Agora, pensa, a igreja deixou de ser um movimento de salvação, de bênção, de paz, para se tornar o terror da época. Todo mundo se tornou cristão por medo. E a gente até percebe que nesse período, o afastamento da Bíblia foi 100%. 100%. Porque o que prevalecia era o que eles falavam. Isso. A Bíblia tornou-se um livro proibido. Passaram a colocar venenos nas páginas. Nas páginas da Bíblia. Para quem fosse fácil. E quando você fosse ler, se instruir, e fizesse isso, você morria. Então, conhecer a palavra tornou-se maldição. Olha a que ponto que os reis chegam. Então, o que vai acontecer também? As Bíblias eram trancadas em mosteiros. Eram fechadas as sete chaves. Ninguém podia ler. Então, o cristianismo que a gente tem hoje, que é essa coisa de paz, alegria, bênção, nessa época era terror. Aí eu venho e pergunto pra vocês. Vocês entendem o perigo que os homens da reforma protestante estavam passando? Porque enquanto estava vendo as cruzadas ali, aqueles pontos, já começou a existir quem? João Luiz, que foi um dos primeiros a ir contra a igreja católica. Então, tipo assim, esses homens, irmãos, Lutero, Calvino, muitos outros, que foram contra a igreja católica, não era essa coisa assim de dizer, eu vou ficar contra a igreja católica. Olha o que é que eles podiam passar. Olha o sofrimento que podia acontecer na vida deles. e esses homens não se importavam com as suas próprias vidas. Eles se importavam com o quê? Com o Evangelho. Em levar a palavra. Dizer, ó, tudo isso, ele virava gente, o Evangelho não é esse terror que estão pregando, não. O Evangelho não é isso que a igreja está pregando, não. O Evangelho é paz. O Evangelho é harmonia, alegria, felicidade. Ninguém pode te obrigar a nada, não. O Evangelho, aí vem o termo, graça. O Evangelho é de graça, você não precisa pagar nada, é graça, é gratuito. O Espírito Santo vem e abençoa, é graça, é alegria, é paz. Tá certo? E ocorreu também nessa época as execuções. Ora, o Joãozinho era um herége. João, você é um herége. Nós vamos torturar o João até ele dizer que ele é um herége. Torturado o João. Chegava uma hora que o João estava todo ferido e dizia, eu sou um herége. Que bom. Então, agora nós vamos dar a execução da penalidade do João. João vai ser preso? Não, o João vai ser morto. O que adiantava o sujeito dizer, eu sou herége. Vai ser morto. Então, ele falou assim, era melhor dizer que era herége que às vezes você já morria logo de uma vez, não ficava sendo torturado, né? Alguns até que nem eram heréges diziam, eu sou herége. Para poder morrer bom. Nessa época aqui, muitas mulheres foram mortas por causa da homeopatia. Não tem quando a gente é tratado farmácia homeopática que fazem umas plantinhas. Ah, toma plantinha de não sei o que, toma plantinha de não sei o que. Então, tinha essas mulheres nessa época que faziam isso para curar. Elas eram chamadas de que? Bruxas. são bruxas e eram mortas também. E isso, por isso que Galileu, Galilei, ele acabou voltando atrás. Galileu, Galilei, a igreja dizia, sabe o quê? Porque hoje a gente vê, a gente sabe disso, é comprovado que o centro do nosso universo, o centro da nossa galáxia é o quê? É o Sol. Aí o Sol vê os planetas, né? parte, terra, e vai seguindo os planetas. Galileu, naquela época, declarou isso. Ele falou, o centro do universo, o centro da galáxia é o Sol e nós estamos em volta do Sol. A igreja dizia, não, o centro do universo é a Terra e o Sol gira em volta da Terra. Aí Galileu falou assim, não, quem está do centro é o Sol? A igreja falou o seguinte, você vai continuar com esse seu conceito ou nós vamos ter que interrogar você? Aí Galileu na hora vira, bem, pensando bem, a Terra é o centro do universo, né? A Terra é o centro do universo. Então, até a ciência a igreja pegava pesado e ocorriam várias acusações. Você poderia ser morto por cavalos, você era puxado ou então era abarrado às suas partes do corpo, cavalo morria para um lado e para o outro, a execução também serrava o vivo. E existia a mais conhecida de todas, a tradicional, que era a fogueira. A fogueira era o seguinte, você quer pedir perdão pelos seus pecados? Quer! Ora, se você não pedir perdão, eles molhavam você com um óleo inflamável, com um material líquido inflamável, quebravam as pernas, colocavam amarrado num poche e ali você era queimado vivo. Agora, se você pedisse perdão pela sua heresia, você era solto? Não! A igreja não era tão boazinha, você era enforcado. Aí, depois de enforcado, você era queimado. Porque o queimar significa o quê? Já você sentir uma pré-alegria antes de ir para o inferno. Ou seja, até essa sensação. Inclusive, o que eu falo muitas vezes, a gente fala muitas vezes, de irmãos aqui, de papas, que pegavam a igreja, pegavam outros papas, pegavam outras pessoas e faziam o quê? Tiravam essas pessoas do túmulo, só os ossos, e queimavam essas pessoas. O que que significava isso? Que a igreja queria dizer que ela tem entender quando ela tirava alguém do túmulo e queimava os ossos dessa pessoa, significava o quê? Nós, igreja, estamos tirando você do céu e estamos transferindo para o inferno. Então, eles acreditavam nisso também. Então, muitos homens, até da reforma protestante, se eu não me engano, foi o John Rússio também ocorreu isso com ele. O Inglif, né? Ocorreu isso com ele. Depois de 30 anos que ele morreu, tiraram o corpo dele, só os ossos, e queimaram, executaram ele depois de morto. Então, a que ponto que a igreja chegava? Agora, pasmem, isso ficava longe da gente? Não. A Inquisição, ela não ocorreu só na Europa. A gente teve também a Inquisição no Brasil. Ora, se ocorreram as grandes navegações e os portugueses, os europeus chegavam no Brasil, a Inquisição mandou um grupo de padres chamados jesuítas para o Brasil. E esse jesuíta esses jesuítas, eles tinham a principal função de quê? De catequizar os nativos que eram os índios. E como é que era o catequizar? Era fazer com que você, índio, deixasse de crer aquilo que você crê no Deus Sol, Deus Luba, Deus Terra, Deus Mar, e você passasse a crer em Jesus Cristo. eu sou índio e mim não quer crer. Aí você era levado para o tribunal da Inquisição. No Brasil, existia, era torturado e era morto. então, irmãos, aqui a gente vê a que ponto que a igreja chegou, a que ponto que a igreja veio a estar. O negócio foi tão feio, irmãos, depois de Constantino, foi piorando, foi piorando, foi piorando, que a igreja chegou a esse ponto de se tornar, como o que eu falou, a perseguida para agora ser a perseguidora, torturadora, aquela que virou o carrasco dessa época. Está certo? Lógico, Deus não ia deixar que isso continuasse. Aí Deus levanta homens na reforma protestante para lutarem contra tudo isso, lutarem contra esses dogmas da igreja e outras coisas mais. E se você vê alguns vídeos, tem alguns vídeos no YouTube de padres que falam acerca da Inquisição, falam acerca das cruzadas, eles dizem que isso tinha que acontecer. Tinha que acontecer para a igreja como se fosse assim, passar do seu dia mal e viver um dia bom. É como se fosse assim, eu tenho que aprender a matar, assaltar e roubar para eu saber como é que é a coisa, para agora eu ter Jesus na minha vida e eu viver como um santo. Então, tem padres que aceitam a igreja, teve sim, tinha que passar pela Inquisição, tinha que passar pelas cruzadas para a igreja saber como é que era isso, mas hoje a igreja é santa. tanto que o Papa atual já pediu perdão em público, pediu perdão pela Inquisição, pediu perdão pelos judeus, pediu perdão pelas cruzadas e pelos mares que a igreja católica havia feito. Os irmãos entenderam o que era ser cristão nessa época. os irmãos entenderam o que era dizer assim, eu não aceito o que a igreja prega, eu vou seguir para o lado daqueles que protestam, chamados protestantes. Então, a gente vai ver que a igreja nessa época luta contra isso, mas graças a Deus que diante de todas as perseguições, diante de todas as lutas, sempre Deus vai levantar o povo escolhido, abençoado para agir e neutralizar em qualquer situação. E hoje? Hoje em dia a gente continua sendo perseguido, irmão, e vai continuar sendo perseguido. A Europa, cristãos vivem sendo perseguidos na Europa direto. Essa perseguição começou a vir aqui para a América do Sul, Venezuela, Bolívia, eu queria que não, mas eu acredito que é o início. Mas a gente ajoelhando, pedindo para Deus, suplicando, a gente pode, quem sabe, pela vontade de Deus neutralizar tudo isso. Mas uma coisa é certa, eu e você que somos cristãos, que temos a palavra de Cristo, que é a verdade na nossa vida, uma coisa nós temos que ter no coração, servir ao Senhor, estar na presença de Deus, em qualquer circunstância, em qualquer momento, haja o que houver. A história, ela sempre se repete. Os fatos históricos não ficam só lá no passado, eles sempre se repetem no decorrer da história da humanidade. Deus nos livre, mas se um dia acontecer alguma perseguição aqui no Brasil, como nós já somos perseguidos, se você chegar num local público e falar que é evangélico, as pessoas já olham de cara feia para você, as pessoas já dizem que já não tem tanta amizade contigo. Ontem eu fui para uma festa de uma parente nossa, e a gente estava no meio da festa, aí de repente o pessoal não é cristão, no meio da festa começou a rolar forró, eu falei, opa, está na hora de a gente levantar e ir embora. Na hora que a gente levantou e a Mestre levantamos e fomos embora, por que vocês já vão embora tão cedo? Eu falei, não, é porque a gente não gosta de som alto, né, a gente... Jesus já saiu daqui, Jesus já saiu daqui, né, eu falei, eu não gosto, eu tenho outras coisas para fazer. Então, naquele momento quando a gente chegou na festa, a gente era amigo de todo mundo. Quando eu e a Mestre saímos da festa, todo mundo ficou com raiva da gente. Aí, uma cunhada nossa falou, comentaram que você é pastor e comentaram que vocês são crentes. E outro disse, ah, então está dito. querendo ou não verbalmente nós já somos perseguidos. Mas a gente pediu a misericórdia de Deus entrar na presença do Senhor e uma coisa certa, Deus nunca vai nos abandonar. Deus sempre vai estar conosco. Amém? Não quero. Eu não faço. Eu não faço nada na bonita e caíram. Eu não faço nada